A cooperativa de produtores e agroindústrias de Voti, criada em 2010, vai inaugurar no final deste mês a Casa do Agricultor. O espaço ficará próximo ao pórtico de entrada da cidade. Quem explica mais é o presidente da entidade, Deuri Dain. A princípio nós queremos chamar um público, é um começo, uma nova sede, que nós estamos começando aqui, na entrada de Voti. E eu acho que é um ponto ideal para nós fazermos um grande sucesso. E o que vocês vão oferecer? Vai ter bastante produtores aqui do município oferecendo seus produtos? Como é que vai funcionar? É, nós temos a cooperativa de M32 associados, né, e todos têm a liberdade de trazer coisas para vender aqui, né. E quais são os produtos que vocês vão ter para oferecer para o pessoal? Ah, nós temos frutas, verduras, tudo, ódio, escrancheiros e benefícios, cuca, rosca e bolachas. Integrar a cultura alemã e japonesa também, é isso, né? Em conjunto, né.